A palavra nas escrituras, 1 Coríntios 14, 37, 2 Timóteo, 2 Timóteo 3, 16, ela é fundamental para a autoridade de escritura, que é ali onde a escritura é chamada de teopneustos, soprada por Deus, inspirada por Deus. Então você tem, é uma revelação que não é, ela é passiva, ela não é ativa, porque Deus não vem cada dia no culto revelar para nós as palavras, de novo, de novo, de novo, as palavras já foram reveladas, o autor foi inspirado e elas foram registradas, então a nossa revelação é passiva, só que ela é passiva, mas não é passiva geral. A passiva geral é assim, Deus revelado na natureza, então a gente olha para a natureza e diz, de fato tem um Criador. Ela é uma revelação passiva especial, ou seja, é uma revelação passiva porque foi por meio de outros interlocutores, ela é mediada, foi mediada por alguém. Deus se revelou a alguém em algum momento da história, revelou e inspirou essa pessoa a registrar, ela é passiva e especial, uma vez que ela não é geral, ela é especial. Fala especificamente daquilo que Deus quer que seja comunicado. Aí ele cita 2 Timóteo 3, 16, toda escritura é inspirada, né, teopneustos. A expressão divinamente inspirada, o grego teopneustos, constitui-se de um hapax degômenon, isto é, o termo que aparece apenas uma vez nas escrituras, e é formado por dois vocábulos, teos, deus e pneustos, inspiração ou influxo. O apóstolo Pedro afirma que os profetas eram literalmente levados, feromenoi, feromenoi, levados pelo Espírito Santo. A Vulgata traduz feromenoi por divinitos e inspirata. Inspiração é a influência sobrenatural exercida pelo Espírito Santo sobre os agiógrafos, em virtude da qual os escritos são produtos da vontade divina, constituindo-se cânon de regra, fé e prática. Então, os agiógrafos que são os textos originais, o texto sobre o qual foi registrado. A conclusão apostólica sobre inspiração e autoridade bíblica, inclusive é interessante essa diferenciação entre o agiógrafo e a Bíblia que nós carregamos todo dia, porque a Bíblia que nós temos em nossas mãos é fruto de uma tradução, não só de tradução, mas também de interpretação. Como a gente analisou já, quando você tem o distanciamento de época, o distanciamento de cultura e o distanciamento de língua. Então, nós estamos em uma situação bem distante dos originais. Então, para que aquela mensagem chegasse até nós, na nossa língua, alguém teve o esforço de primeiro entender a língua original, e entendendo a língua original e a língua destino, para onde será traduzido, ele faz a ponte. Nessa ponte que ele vai fazer, em alguns momentos, ele vai traduzir e em alguns momentos vai interpretar. Ele vai traduzir, vai pegar a palavra aqui e a palavra ali, traduz, pronto. Agora, em alguns momentos, se ele pegar uma palavra aqui e outra palavra na outra língua, esta palavra na outra língua não vai dar o sentido que ela tinha na língua original. Por quê? Aquilo que eu expliquei para vocês, só um parêndezinho aqui. Quando Paulo fala, amai-vos uns aos outros com amor entranhável, que está na nossa língua. No original ele diz, amai-vos uns aos outros com as vossas tripas. Porque, amai-vos uns aos outros com as vossas tripas, no contexto grego, no qual ele falou, fazia sentido. Amai-vos uns aos outros com as vossas tripas, porque a pessoa daquela cultura, daquele momento, entendia que os sentimentos estavam nas tripas. E a tripa mesmo. Tripa mesmo, exatamente. A espláctina. Então, por aquela cultura entender que os sentimentos estavam nas tripas, fazia sentido para eles. Se você pegar tripas e traduzir no grego, para nós não vai fazer sentido. Porque a gente hoje, a gente não entende que os sentimentos estejam nas tripas, e sim na mente, no cérebro. A questão cerebral, exatamente. No coração, porque o coração tem o reflexo. Então, o coração vai bombear mais sangue, ou vai bombear menos sangue, não sei. Então, reflete nele. Mas é uma questão mental, uma questão cerebral. Então, vai liberar lá os hormônios, dopamina, adrenalina, conforme os sentimentos. Então, é uma questão que está na mente. Para nós, hoje. Então, quer dizer, aquilo que para eles era tripas, para nós é cérebro. Então, se você pegar, só traduzir, você vai colocar a tripa aqui, na língua, para o que você está traduzindo. E a pessoa vai ler e não vai entender. Então, você precisa fazer a interpretação. Eu preciso pegar algo. Eu preciso entender o sentido. Por que ele disse isso naquela cultura? Para poder colocar no mesmo sentido nesta língua. E para colocar no mesmo sentido, eu vou precisar usar outra palavra. Porque a mentalidade dessa cultura mudou. Tem outra forma de ver o mundo. Está certo? Então, tradução e interpretação. Uma vez que a nossa escritura passa por tradução e interpretação, ela está distante dos agiógrafos. Que é o texto original. O texto sobre o qual o autor escreveu. Então, tem esse distanciamento. Os agiógrafos são os escritores originais. Originais. Exatamente. A inspiração e a influência sobrenatural é descida pelo Espírito Santo sobre os agiógrafos. Isso aqui eu já li. A conclusão apostólica sobre a inspiração e autoridade bíblica é que as predições proféticas do Antigo Testamento cumpriram-se infalivelmente no ministério terreno de Cristo. E o núcleo dessa ratificação é a certeza inviolável de que foi Deus quem anunciou por boca de todos os profetas. Atos 3, 18. A inspiração garante infalibilidade e veracidade ao ensino exposto pelas Sagradas Escrituras. Enquanto a revelação acrescenta o tesouro de conhecimento do agiógrafo. Não devemos ignorar as idiosincrasias dos agiógrafos. Onde traços marcantes de suas personalidades são aviltados nas escrituras. Através de seu estilo aparece sua psicologia e cultura. Por vezes consultando outros manuais quando necessário. Então temos aí parte dessa questão da psicologia, ou seja, da forma de ser, da forma de ver, da forma de entender do próprio autor. Que foi inspirado, mas que preserva então a sua marca autoral, a sua forma de contar a história, a sua forma de dizer as coisas. A gente vai falar um pouco aqui sobre exegese e exegese, mas eu vou falar um pouco mais adiante. Veja só. Então, vimos aqui, com isso, dupla autoria. Temos aí, caminhamos por essa certeza da dupla autoria. Nossa, é muita coisa em dupla autoria, hein? Só tem duas, só tem um parágrafo. Muita coisa, porque esse é um dos conceitos fundamentais. Então é aqui que eu quero caprichar. Quero deixar isso aqui muito bem fundamentado. Sensos plênios. Sensos plênios agora, vem assim, é uma pegada importante, né? De fato, pensaram acerca de algo importante. Mas ao mesmo tempo que é importante, é bem arriscado. Então, sensos plênios, ele tem que ser analisado com muito cuidado. Veja, esse conceito entende que a Bíblia tem um sentido mais pleno do que aquele pretendido pelo autor humano. A participação divina supera a participação humana em seu significado. Se isso for verdade, então podemos dizer que o texto bíblico pode ter mais de um significado, o que é muito perigoso. Acerca desse tema, Donald A. Ragner comenta, Estar côncio do sensos plênios é reconhecer que existe a possibilidade de uma passagem no Antigo Testamento ter mais de um significado do que era conscientemente evidente ao primitivo autor. E mais do que se pode obter pela estrita exegésia gramática histórica. A natureza da inspiração divina é tal como os próprios autores da Sagrada Escritura muitas vezes não estiveram conscientes do mais pleno significado e da aplicação final do que escreveram. Esse sentido mais pleno do Antigo Testamento só pode ser visto em retrospecto à luz do cumprimento do Novo Testamento. Ok? Então, isso aqui é Vickler. Argumento em prol, ele vai trazer aqui, parece que nem sempre os profetas do Antigo Testamento entendiam plenamente o verdadeiro sentido das palavras que eles diziam por ordem de Jeová. Confira isso na primeira epístola de Pedro. Então ele fala da revelação progressiva. Daniel, ele cita aqui abaixo. Objeção. Este argumento não pode prevalecer por várias razões. A aceitação da ideia de duplo significado nas Escrituras pode abrir caminho para todo tipo de interpretações. A passagem de 1 Pedro 1, 10 ao 12 pode ser entendida como o significado de que os profetas do Antigo Testamento ignoravam somente o tempo em que se cumpriria. Aí o parágrafo de baixo. Em alguns casos, os profetas entenderam o significado de suas predições, mas não as suas implicações plenas. Aí ele fala de João 11, 50. Caifás dá aquela declaração que acaba sendo favorável. É melhor que morra um homem só do que toda nação. E aí ele indiretamente estava falando da obra do sacrifício vicário de Cristo. Sendo que ele era um algoz de Cristo. E ele está querendo dizer que nesse caso, o Caifás também tinha um senso pleno? E está dizendo que na verdade aplica-se a ele um senso pleno. Que ele falou algo que ele não sabia o desenrolar total daquilo que ele estava dizendo. Então, quando ele fala que Cristo é melhor que morra um homem só do que toda nação, óbvio que ele não está favorecendo o sacrifício vicário de Cristo. Ele não está reconhecendo como Messias o que de fato ele veio ser. Mas ele acaba declarando, a declaração dele acaba sendo uma verdade. Então, a declaração dele foi correta, mesmo que ele não acreditasse nela. Será que esse senso pleno, pelo porco que eu já disse, A declaração dele foi correta, mesmo que ele não acreditasse nela.